Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje é um vídeo de DIY, um vídeo de faça você mesmo um vídeo de você aproveitar aquilo que você já tem em casa pra transformar uma coisa simples em uma coisa muito legal e se você quer ver mais essa dica, vem comigo! Hoje eu vou fazer um vídeo, gente, de transformar bandejinhas que você já tem em casa em coisas lindas como esta aqui então, ó, eu fiz essa bandejinha aqui de azulejo português, transformei essa bandejinha aqui de madeira e transformei essa lindeza aqui com uma bandeja de mármore Carrara então se você quer ver como que foi feito, muito rápido, gente, eu não levei nem 5 minutos pra fazer cada uma então, vem comigo! Bom, pessoal, pra primeira ideia de como transformar uma bandeja aí que você não tá utilizando mais ou uma bandeja simples em uma bandeja mais sofisticada eu peguei essa bandejinha de plástico, gente, que você encontra em qualquer lojinha de 99, lojinha de coisinhas pra casa ela já é linda, né, de flamingo, mas eu já enjoei dela, sim, agora eu quero transformar ela em uma bandeja um pouquinho mais sofisticada e pra isso eu vou usar esses adesivos hidráulicos, gente, que sobrou de quando eu coloquei na parede do meu banheiro então se você não assistiu ainda o vídeo, eu vou deixar aí nos e-cards pra você ver como ficou legal e sobrou e eu guardei, eu tinha certeza que um dia ia usar pra alguma coisa e eis aí o dia então pra fazer uma bandejinha assim você pode usar tecido adesivo, pode usar também papel contact, algum tipo de adesivo, enfim é só você usar sua criatividade e reaproveitar tudo que você tem em casa então, gente, é muito simples pra isso eu tenho aqui um estiletinho então eu vou começar a fazer essa primeira bandejinha aí eu escolhi esse tom de azul porque eu acho que vai ficar mais elegante e orna super bem com o branco, né, essa rendinha que tem aqui da bandejinha então eu vou centralizar aqui no meio pra poder ficar certinho, né, os dois adesivos vou colar aqui o centro e vou colando assim, ó e como é adesivo, gente, não tem segredo é só ir passando a mão, se você quiser usar também um paninho molhado, úmido pra poder te auxiliar também, faz o mesmo efeito e é só ir passando assim, ó encostando bem no cantinho, porque ela é arredondadinha aqui no cantinho então, pra evitar as bolinhas você vai colando e vai passando a mão pra ele fixar bem principalmente no cantinho, tá então aqui, ó sobrou bastante aqui do lado, mas nós já vamos resolver do lado de cá, eu vou usar esse outro tom com branco eu achei lindo, gente, tinha outras cores também mas eu achei que esse azul e branco azulejo português ficou muito mais elegante então, ó, eu faço a emenda aqui e vou colando pra tirar todas as bolhas é muito simples, gente em menos de 5 minutos você tem aí uma bandejinha diferente aí pro seu cantinho do café pra você servir uma água pro seu convidado enfim, não tem desculpa, né ah, eu sou simples, não tenho dinheiro pra comprar coisa chique transforma o que você tem em casa em coisa chique faz o mesmo efeito então agora, com muito cuidado, gente eu vou aqui com o estilete tá bem afiadinho vou tirando aqui o excesso bom, pessoal, em menos de 5 minutos você tem uma bandeja aí novinha, ó de azulejo português olha que coisa linda, gente fica super elegante dá pra usar super aí na sua decoração já para a segunda ideia, gente eu vou utilizar também produtos que eu já tinha em casa eu vou utilizar esse tecido aqui que quem me acompanha sabe que eu já usei em armário já usei em parede já usei em um monte de lugar e eu sempre guardo os pedacinhos porque eu tenho certeza que eles vão servir pra alguma coisa então, tá vendo? é um pedacinho super pequeno vai ajudar bastante eu tenho essa bandejinha que também é linda, gente ela é de estrelinha, assim mas eu achava um pouco infantil então eu quero deixar um pouquinho mais clássico um pouquinho mais elegante o que eu fiz? eu medi aqui, já cortei o tecido no tamanho certinho então fica mais fácil então aí você já mede, já corta pra poder dar certinho o que eu fiz? eu coloquei o tecido afofei ele aqui embaixo passei o lápis e cortei tá? no tamanho certinho vou usar essa cola tá? eu uso sempre essa cascoresa aqui pra colar tecido mas também já era uma cola que eu tinha aqui em casa você pode usar aí com cola branca que faz o mesmo efeito vou usar esse pincel aqui que era um pincel de maquiagem na realidade eu nunca usei ele como maquiagem mas era o único pequenininho que eu tinha aqui agora pra poder passar cola e tem esse espatulazinho que vai me ajudar a colar o tecido então vem comigo ver essa segunda ideia aí a princípio eu começo colocando um pouquinho de cola tá gente? não precisa de muito não mesmo e ó você põe um pouquinho assim de cola na sua bandeja e vai espalhando aí com o seu pincel dá uma atençãozinha especial gente principalmente nos cantinhos tá? porque é onde o tecido vai ficar bem coladinho pra ele não ficar levantando bom gente é assim que vai ficar tá? e agora com o tecido cortadinho que você já cortou já mediu você vem e vai ajeitando dá pra ir esticando tá? enquanto não seca dá pra você ir mexendo usa a espátula se você não tiver a espátula também dá pra usar um pano úmido dá pra usar o que você tem aí na sua casinha tá? e pronto em menos de 3 minutos você tem uma bandeja novinha gente olha que coisa linda ficou muito mais clássica muito mais elegante e olha como fica linda na decoração pra terceira bandeja gente eu confesso que essa aqui é a mais que eu estou mais apaixonada e eu confesso que vai gerar aí divisão de opiniões né? porque essa bandeja ela já é linda já comprei ela nesse detalhe de madeira porém eu achei que em rose gold ela é super elegante eu achei que a madeira nesse tom não sei eu achei que tirou um pouco mais a elegância dela pela ideia do que eu vou fazer nela então eu acho que vocês vão gostar também então vai dividir um pouquinho de opiniões aí mas como o material que eu vou utilizar é removível então caso eu enjoe no futuro eu posso transformar ela novamente nessa madeira linda também então pra fazer essa bandeja aqui gente eu já comprei ela linda assim né? eu vou usar nada mais nada menos do que o resto do vinil adesivo que eu usei lá na minha cozinha se você não assistiu o vídeo eu vou deixar o link pra vocês também que inclusive também é o vinil adesivo que tem aqui nessa minha bancada então pra vocês verem que eu reaproveito todos os pedacinhos mesmo então sobrou esse pedacinho aqui e olha como fica mais elegante gente então eu vou colar esse eu acho que vai ser o mais fácil ainda de todos é uma bandeja aí praticamente de dois minutos né? muito rápida vou tirar aqui ó esse vinil é muito fácil de trabalhar lá no vídeo da cozinha que eu mostro colocando tem o endereço do local onde compra o nome certinho tá gente? então só dá uma assistidinha lá no vídeo que tem todos os detalhes vou colar aqui na pontinha tá? sempre trabalhando assim indo devagarzinho pra não ficar com bolhas vou tirando devagarzinho aqui da parte de baixo ó sem pressa tá gente? o segredo dessas artes que a gente faz pra transformar as coisas da nossa casinha é ter paciência tá? você não precisa ter muito dom pra fazer as coisas não é só você ir tendo paciência então aqui desse lado ó eu tô passando a mão bem devagarzinho indo e voltando ó a minha mão aqui ó e aqui atrás eu vou tirando a proteçãozinha do adesivo vocês podem ver ó conforme eu vou bem devagarzinho tirando e passando a mão ele não vai formando bolhas o que é mais importante né? então eu tô puxando aqui devagar e tô passando a mão aqui pode fazer também com um tecidinho molhado né? ou a própria espátula tá gente? ó dá pra ir com a espátula também ó devagarzinho assim ó você vai passando e automaticamente a parte daqui ó tá saindo ó você vai empurrando empurrando e vai dando certo agora aqui eu já tiro tudo passo a mão pra ficar bem coladinho e aqui ó com o mesmo estilete amigo com muito cuidado gente ó eu vou indo aqui ó tem até vai até me ajudar porque tem um uma frestinha aqui ó fica até mais fácil pra cortar devagarzinho sem pressa aqui parou tchau E vai lá, menos de 5 minutos Você tem uma bandeja totalmente transformada E agora deixa aí a opinião de vocês Vocês preferiam ela na questão madeira Ou com essa estampa linda de mármore Carrara Olha que legal, gente E é bom que esse vinil ele também é lavável Ele também dá pra limpar E além do mais tá protegendo aquele vidro que tá aqui embaixo Então eu corro menos risco de arranhar o vidro De quebrar o vidro E eu achei que ficou muito legal E olha como ela ficou linda na decoração Gostaram, meus amores? Três dicas super simples De coisas que você já tem em nossa casinha Que dá pra você transformar E deixar uma coisa super elegante Então aqui nós estamos passando por três níveis O nível plástico Que geralmente você já tem na sua casinha Uma bandejinha de plástico Às vezes tá velhinha, tá feinha Dá pra transformar A madeira, né? Que pode ser uma bandejinha de MDF Que você compra, pinta aí com tinta spray E transforma aí com o tecido E o clássico ferro, né gente? Que tá super na moda agora O rose gold Que ficou super elegante Eu achei que deu um ar muito, muito mais lindo Pra essa bandeja Então são três ideias bem legais Que você não precisa mais reclamar Que você não tem dinheiro Que você não tem coisas elegantes na sua casa Porque a transformação começa a partir de você Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que você que tá chegando agora no canal Se inscreva, fica aqui com a gente Acompanha no Instagram Porque lá no Instagram que rola tudo aí Toda a decoração Onde vai ficar cada item desse Então lá você vai ver em primeira mão E não esqueça o like do amor, gente Que é muito importante pro crescimento do canal E pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo Fica aqui comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!